Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho, onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você sonha morar e adora vir passear. Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco de como é que é o hospital aqui em Itaiaem. Vocês me perguntam muito aí, né Marcelo, e como é que é aí a questão da saúde dos hospitais em Itaiaem? Tem convênio, não tem convênio, né? Então hoje eu trouxe vocês aqui no UPA. Tá chovendo pra caraca hoje Itaiaem, pessoal. E aqui atrás vocês podem ver o SAMU, né? Eu tô do lado do UPA de Itaiaem. Pessoal, é esse hospital que segura todo o BO aqui de Itaiaem, tá galera? É aqui que você, se você for morar aqui, vai ser aqui que você vai ser atendido, tá bom? Tem uma outra parte que fica mais ali, mas aqui eu tô no Belas Artes. O UPA, ele fica no Belas Artes, tá galera? Que atende toda a galera aí, o pronto-socorro e tal. Fica no Belas Artes. Do lado da rodoviária, tá? De Itaiaem, beleza? Mas também tem um outro ponto de atendimento pra crianças, tá? Fica mais ali pro centro mesmo, bem ali, mais próximo da entrada oficial da cidade de Itaiaem, tá? Então eu trouxe vocês aqui hoje pra... Não vou entrar no hospital, tá galera? Eu vou filmar por fora. Vou fazer o meu melhor porque hoje tá chovendo bastante. Mas eu vou mostrar pra vocês, né, como é que é aqui, você que nunca viu, nunca precisa ouvir aqui no UPA de Itaiaem, tá? Pessoal, antes de tudo, eu quero adiantar vocês. Saiu meu guia, galera! Eu falo tudo, tudo, tudo sobre praia. Dicas maravilhosas pra você que quer morar na praia, não só Itaiaem, mas em qualquer praia. Dou dicas, falo segredos, coisas que ninguém, ninguém, ninguém vai te falar. Tá? Coisas que nem eu posso falar aqui no YouTube. Então, coisas secretas, tá? Eu revelei no guia, só R$37. Compre o meu guia, galera! Vai lá, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. E o legal é que você comprando aqui com o meu link, eu vou te dar mais um presente, eu vou te dar um bônus. E além disso, você ajuda também a crescer o canal, tá? Todo o dinheiro vai ser revertido em materiais, em câmeras melhores, lentes melhores, estúdio, pra melhorar aí o canal pra vocês também. Tá bom, galera? Então, pessoal, vou filmar de fora pra vocês, tá? Esse hospital, ele segura todo o BO aqui de Itaiaem, beleza? É maravilhoso o atendimento, tá? Não é bonito, tá, galera? Não é aquela coisa bonita, igual você tem aí, convênios maravilhosos aí na Cidade Grande. Mas o pessoal se esforça demais, tá? O pessoal dá um baita de um trampo mesmo. As enfermeiras são gente boa. Eu já fui atendido em alguns lugares aí, na Cidade Grande, no pronto-socorro, quando eu não tinha convênio. E eu vou ser realista pra você, galera. Tem lugar que parece açougue, é até pior que açougue, viu? Mas aqui, pessoal, o pessoal atende muito bem. O pessoal é muito solícito, tá? O pessoal, eles trabalham muito bem. As mulheres aqui, as atendentes, elas são muito simpáticas, muito educadas, tá bom, gente? Meu pai, outro dia eu precisei trazer o meu pai aqui no UPA. Aí ele foi subir a escada, a escada tava molhada, caiu, bateu a cabeça, galera. Isso que eu tinha falado, não sobe a escada, velho, não sobe a escada. Ele foi subir a escada, galera. Caiu de cabeça no chão, machucou, foi sério, tá? Minha mãe me ligou, ainda bem que eu já tava em casa, peguei o carro. Fui lá, busquei ele e trouxe ele pra cá. Pessoal, eles passaram ele na frente, atenderam ele muito rápido, deram pontos na cabeça dele, tá? Então, assim, tomou lá o remédio que ele tinha que tomar, foi muito bem atendido, tá, galera? Então, se a pergunta de vocês era sobre hospital, Itaiaem, como é que funciona, de verdade, galera, vocês sabem que aqui é papo reto. Eu jamais vou indicar uma coisa pra vocês que não dá certo, que é ruim, tá? Então, se o hospital fosse ruim, eu ia falar pra vocês, tá, galera? Tanto é que tem muito restaurante aqui em Itaiaem, vocês podem ver no meu canal. Eu divulgo alguns restaurantes, alguns lugares. Tem muito lugar que eu não divulgo no meu canal porque não é bom, tá? O atendimento é ruim, demora pra entregar. Então, eu só indico, eu só filmo, só mostro no meu canal, só dou dica pra vocês se realmente for bom, tá? Então, aqui, pessoal, UPA, vocês podem confiar, tá? Tem convênio lá na Praia Grande. Então, aqui, se você tiver convênio, se, por exemplo, precisar passar por consulta alguma coisa, pega o seu carro, vai até a Praia Grande, meia horinha daqui até lá, de boa, tranquilo, tá? Mas, se você tiver preocupado, ai, Marcelo, e se acontecer alguma coisa comigo, algo urgente, né? A gente fica com o meu filho, a gente fica preocupado, né? A gente não pensa assim, né? A gente não quer, né? Pensar dessa forma, mas a gente tem que se prevenir, né? Melhor prevenir do que remediar, né, galera? Então, desde já, eu quero deixar claro pra vocês, tá bom, gente? Aqui, pode confiar, tá? O pessoal, eles tratam muito bem, o atendimento é muito bem. Eu vou fazer uma filmagem, tá chovendo demais, vamos dar uma olhada? Vou mostrar pra vocês. Aqui é a lateral, é onde chega a ambulância, tá? Vou pegar o mais rápido possível, galera, porque tá chovendo e vai começar a molhar a lente e vai ficar embaçado pra vocês verem. Mas eu vou pegar a frente aqui, rapidão, só pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, já é o UPA de Itanhaém, tá vendo, ó? É o UPA de Itanhaém aqui, ó. Tá? Tem uma galera já esperando na fila. Tem bastante gente, tá lotado hoje, galera. Tá lotado hoje as ambulâncias, ó. Aqui tem três ambulâncias, tá? Tá vendo, ó, é o UPA, 24 horas, tá? Unidade de pronto atendimento. Vamos verem lá dentro, lá, galera, ó. Como é que é, ó. Tá lotado hoje, galera, ó. A lente já molhou, já. Vou dar uma limpada, não vou expor as galera, as pessoas estão aqui. Mas é mais pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Aqui desse lado aqui já é a rodoviária, tá vendo, galera? Aqui é a ponte, né? E tá abrindo um monte de coisa, ó. Esse parafuso. Essa drogaria Far Melhor, ela não tinha também. É novo aqui, tá, gente? Então, pessoal. Fica aí a dica aí pra vocês, tá? Então é isso aí, galera, tá? Queria só mostrar pra vocês como que é. Tô aqui do lado da lanchonete aqui. O pessoal atende super bem, de verdade, pessoal. Não é... Aqui é papo reto. Vocês sabem como é que... Vocês acompanham meu canal. Vocês sabem que eu sempre falo a verdade pra vocês. Então, se a preocupação é no hospital, tem esse daqui. Não tem convênio, mas o pessoal dá um trampo... Eles dão o melhor deles aqui, tá bom, pessoal? Independente do que o governo, do que a prefeitura disponibiliza de material pra eles. Eles se esforçam. Eles fazem o melhor. Você pode ter certeza. E se um dia... Deus o livre. Mas se um dia você estiver por aqui, precisar do hospital, de um ponto de socorro, você pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido. Então, tá bom, pessoal? Então, é isso. Tamo junto. O vídeo de hoje foi bem rápido mesmo. Só pra mostrar pra vocês o ponto de socorro. Como falar um pouquinho de como é que é a questão, né? Dos hospitais aqui de Itaiaen, atendimento. Beleza? Então, fica mais esse registro aqui no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E lembra de comprar o meu guia, o meu e-book, galera. Pra vocês ficarem sabendo todos os segredos de como é morar na praia. Pra você aprender a se programar melhor. Se você tem um sonho de morar na praia, você já tem que começar a se programar. E o meu e-book tá cheio, cheio, cheio de coisas que você precisa saber e ninguém iria te contar. Pode ir lá, R$37,00 apenas. Vai ajudar bastante o canal e vai te ajudar bastante também, tá bom? Tamo junto. Forte abraço. Valeu!